Proceda para o contenedor de biohazardos e segure-lo. Para arriba, para arriba, para arriba. Como no te moriste? Aqui está Terry, aquí. Aqui en el cuarto de mío. No! Acer! Que mentira loco! Que mentira, que mentira! Este juego de Acer! No, 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 que es caro Acer! Me estoy apuntando para arriba y te metí en la cabeza. Fue un gusto, loco! No, no, este juego está pasado Acer! 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 Cabeza Cere! Puse... Terry, puse cámaras aqui dentro del cuarto. Y no fui para abajo, cuando el muche entró a asegurar, le metí con el subforte abajo para arriba. Los cheque por la cámara y... Não! Boa noite! Vamos pra dar uma boa boa! Meu Deus! Não não! Este é muito profissional, eu não coloco o que é muito Está sonando o rigo, não é? Não, não, não guardo nada, mentira, nada, 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 não guardo, não é mentira. Não, não é mentira, seré. Você faz muito ruído, você vai correndo duríssimo. Não, seré, mas eu não sei se você pode ver a minha pantalha, eu não sei se você pode ver a minha pantalha, que eu te dou um tiro, meu irmão. Você vai ver. Sim, sim, não, não tá aí, tem um só? Não, é uma pessoa mesmo, é uma pessoa juntos, não sou um velho, ninguém exige a minha paga de... Eu vejo uma coisa e depois depois de ver a outra. Machi. Você tocou, você tocou, você me botou o gasteia do canto do cego. Sim, você sempre vai pegar isso aqui, meu irmão. Eu te lo vi, eu não sou. Ah, você é muito bom, machi. Está por aí colgado neuromatorista, como para a torre. Loco, eu te ajudaria, mas não tenho neuromus. Carreta está bom. Tem muda aí. Está ali. É live. 50 segundos, brother. Para correr, se é fechou. Vale, te lo digo porque quero matarte, tu sabes. 30 segundos, vamos contar. Eu não escuto, não dá caso. Vamos lá. Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem A gente não faz o reparo, que bem Muito, muito bom Vem, vem Vem, vem Vem, vem Me tiraram da mesa de bella alimentar Cuidado Eu tenho que ter sido um macho Ah, sério, pogo levanta um cuchillazo, louco Dizem que é um mago Sim, oi, me vió, me vió, me vió, me vió Si Não me aviste, Terry Me vió, me vió, me vió Se anda louco, eh Terry, nada, Terry, nada Tens que arreglar los audífonos, no los escuchaste No, no, Terry, no, no, no Ponlo para atrás, ponlo para atrás Ponlo aquí, mera, ponlo aquí Ponlo, ponlo sale lo que mismo, eh El rock, y la mira Ay, pido, que rico, tu vas a ver la bala, te vas a ponerla aquí, ahora Es bueno que te sientas a... con deseo que puedas jugar Que rico, tu vas a ver la bala, te vas a ponerla aquí, mira esto Tu vas a ver este ¿Cuál es el rock? Alguien que se need 5 segundos en counting Dizem que se desas a ver la bala, tu vas a ocupar la bala A ver, es el rock O el rock 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 Olha o que é o paiado louco, oite? Vale, vale Que era o escudo do torrio, oite? Ai, olha o que se foi um moi Ué, ué, guiao Atravino o meca, que é o meu atraso Ué, dale paiado, ué Funde, funde Ai, eu, eu vou fazer que fique vinto, siri Grate, grate, grate Eu vou fazer Eu tenho o cu Eu espero que ele queria flashearme e saio flasheado Não, disse É que eu tenho que ir em um lugar E eu vou estar em outro lugar, meu Estava atrapando os cubos, meu PUN O grande O grande O grande O grande Obrigado por assistir.